Júlio Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade AM860, a produção da sua equipe hoje, acredito eu, só o sábado para o treinamento desta equipe, quem enfrentou o Grêmio na estreia do Ceará no Campeonato Brasileiro. Você gostou da produtividade da sua equipe no jogo de hoje, Guto? Júlio, né? Júlio Marquezine, isso? Olha, Júlio, a gente teve um dia, né, mas essa equipe... Muda uma peça, muda outra peça, mas todos vêm, de alguma maneira, jogando. Jogaram algumas partidas do estadual, jogaram partida da Sul-Americana, né? E todos estão com um certo ritmo de jogo, sabem mais ou menos o modelo de jogo. Pode não estar extremamente entrosado, né? Mas eles compensaram tudo isso com muita disposição, muita garra, muita vontade. Isso mostra a seriedade do trabalho, né? E mostra que nós temos grupo. O primeiro grupo, os jogadores que não estiveram em campo, alguns machucados, outros extremamente desgastados. E os meninos foram lá e fizeram o melhor, né? Chegamos a abrir 2x0, fizemos um grande primeiro tempo, acabamos tomando um gol no finalzinho ali do primeiro tempo. E logo no início do segundo tempo, mas a equipe teve maturidade, não desistiu do jogo, brigou até o fim. E foi premiado no final com o gol do Joarginho, que nos deu aí a vitória. Eu diz Viana, da Rádio Assunção AM620. Boa noite, Guto Ferreira, parabéns pela vitória. Eu queria que você fizesse uma avaliação da atuação do atacante Rick, que ficou em campo por quase 90 minutos, e acabou contribuindo com o gol. Além disso, além do gol marcado, o que você enfatiza nessa atuação do Rick hoje diante do Grêmio? Obrigado. Eu diz, o Rick já vinha treinando muito bem, jogou muito bem as partidas que fez no campeonato estadual. E o Rick tem algumas situações assim, quando ele começa a sequência, ele por várias vezes esteve decolando e acabou se machucando. Então a gente tem um carinho todo especial de achar os momentos para ir colocando. Hoje ele foi muito bem, foi um dos pilares da nossa equipe. Trabalhou de todas as maneiras, com muita disposição, com escolhas muito assertivas. Foi um jogador agudo, um jogador de habilidade, incomodou demais a equipe do Grêmio, fez gols, deu assistências. Eu acho que a partida dele teve muito próximo aí de uma nota 9, com certeza. E eu fico muito feliz pelo menino que é, e da gente estar chegando no momento aí, com um jogador que a gente espera que ele, dessa vez, firme na sequência. Ele fez uma partida muito boa, espero que as próximas ele consiga repetir nesse nível que ele fez hoje. Boa noite, Guto Ferreira, Willis Suliva, da rádio Pitagoria AM 1340. Guto, parabéns pela vitória, nada melhor do que estrear o Campeonato Brasileiro com vitória, uma vitória suada, pode-se dizer literalmente, né? O alvinegro lutou até o último instante e tem que se comemorar realmente essa vitória alvinegra. Guto, eu te pergunto em relação a esse time que entrou em campo hoje, né? Mais uma vez, parabenizar os meninos alvinegros por essa vitória. A minha pergunta é justamente direcionada a essa escalação de hoje. A gente ainda vai poder ver, mais algumas vezes, durante o Campeonato Brasileiro, essa escalação ou essa escalação de hoje foi justamente devido a esse período de correria que o Ceará teve no início do ano e também, claro, pensando na Copa do Brasil, que já é próxima quarta-feira. Um abraço, fica com Deus e força sempre. Cada momento é um momento, né? Cada jogo é um jogo. Com certeza, a torcida do Ceará vai ver mais vezes todos eles jogando com a camisa do Ceará. Se vai estar jogando juntos, com essa formação de 11, não sei. Não sei. Mas a gente acredita no potencial de cada um, né? E vamos ver para cada momento de que maneira nós vamos agir, né? Para sempre tirar o melhor para o Ceará. Boa noite, Guto Ferreira. Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Guto, qual o tamanho da satisfação de colocar um garoto como o Rick, né? Que já teve algumas oportunidades no profissional, mas ainda é uma atleta muito jovem e ele consegue fazer um bom primeiro tempo, fazer, inclusive, um gol em cima da equipe do Grêmio, ser importante para a equipe do Ceará. Qual o tamanho da satisfação do treinador para isso? A gente fica muito feliz com a atuação dele. O ano passado a gente conseguiu oportunizar, mas ele não conseguiu sequenciar, ele machucava sempre. E eu espero que isso não venha a acontecer nesse momento, até porque a gente trabalhou bastante em cima da busca do equilíbrio muscular dele, para que ele não, nos desgastes, ele consiga ganhar um pouco mais de lastro, né? E a gente vai ter que ter todo o carinho com ele, porque é um jogador muito veloz e com uma taxa de percentual de gordura muito pequena. O que faz com que o jogador seja mais veloz, mas ao mesmo tempo tenha mais vulnerabilidade em relação à contusão, né? E a alegria é muito grande. O ano passado, por exemplo, o Chu. O Chu hoje foi titular na equipe do Grêmio, era do Grêmio, e quem firmou ele na equipe profissional fomos nós. Ganhou uma rodagem e hoje veio nos complicar o bicho aí. Mas graças a Deus deu tudo certo a nosso favor, né? Acabamos vencendo e a gente fica feliz com cada jogador que surge, cada jogador que vai se firmando, e lógico, os jogadores que estão também dentro de uma maturidade e que estão em grande fase. O treinador que é sempre o melhor para os seus jogadores, e mais do que isso, o melhor para a sua equipe, porque muitos jogadores estando bem é sinal que a equipe está muito bem. Novamente, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jogadeiro. Guto 1, final de jogo ali emocionante, porque o Ceará marcou o terceiro gol, havia a possibilidade do impedimento do Lacerda, e a possibilidade também de um impedimento do Jorginho, que acabou finalizando. Os dois depois, o VAR confirmou que estavam em condição legal. Eu queria saber para você o que significou essa vitória, esse momento de emoção, essa situação do Ceará conseguir, até sem alguns dos seus jogadores que vinham tendo ritmo de jogo, vencer essa partida com participação de atletas importantes que entraram na equipe, como o Lacerda, o passe veio do Kelvin, que não é o titular, a primeira bola veio do Lacerda na trave, que também não é o titular, e depois o gol do Jorginho, que é outro jogador que também não é titular, mas três bons jogadores que fizeram uma boa partida, e essa vitória do Ceará, como é que foi para você, e esse momento de largada no Campeonato Brasileiro, qual a importância de largar com os três pontos? Estrear com três pontos é sempre muito importante, e nós não vencemos qualquer equipe, nós vencemos o Grêmio, é uma equipe tida, como uma das concorrentes diretas, não só o título, mas a condição de vaga de libertadores. Eles estavam bem desfalcados, com quatro, mas nós também podemos dizer que estaríamos. Mas se eu falar isso, que nós estaríamos desfalcados, eu vou menosprezar o grande trabalho da minha equipe, eu não posso falar isso. Eu tenho que enfatizar o grande trabalho desse grupo que foi para dentro do campo e venceu o Grêmio. Venceu e venceu muito bem o Grêmio. E isso aí é muito, muito positivo, e com certeza fortalece o nosso vestiário, fortalece o mental dos jogadores, fortalece o nosso trabalho. Boa noite, Guto. Parabéns pelo resultado, parabéns pela vitória. Aqui é Mário Kempis, do TVC Sport Club, e do blog do Kempis. Gostaria que você pudesse, por favor, explicar as alterações realizadas durante a partida. Muito obrigado. João Ricardo, lesão, suspeita de fratura na mão, e jogou ainda, todo o primeiro tempo. Narese, cãibra, porque é um jogador que, desde o Bahia, não era titular. o Saulo, também já desgastado. Kleber, também desgastado. E o final, o Rick ali, foi uma espécie até de dar uma paradinha. botamos o Anderson, e ele é pé quente, entrou, e a equipe fez o gol. Não foi ele que fez o gol, mas a equipe fez o gol. Então, eu falei com o Jorginho, eu falei para ele, vai lá, Anderson, faz o gol da vitória. ele não fez o gol, mas ele passou toda a energia para você, Jorginho, e deu tudo certo. Mais uma vez, boa noite, Guto, que é Mário Kempis, do blog do Kempis, e do TVC Esporte Clube. Guto, por favor, você poderia explicar, se o Ceará, nesse momento, o elenco do Ceará, está desgastado, está precisando de uma folga, e não está conseguindo ter essa folga? Cara, é só olhar um pouquinho para a tabela nossa, 15º jogo no mês, ver quem teve, em média, em média, para ter um mês de alta, um jogador deve fazer seis partidas. Quando ele joga oito, ele já se compromete. nós temos um jogador que jogou nove, ou até dez. Eu estou dizendo nove, dez, noventa minutos. Noventa minutos. Então, a questão da explicação, ela é importante, mas aquelas pessoas que tecem comentários, também, tem que buscar informações a respeito, para poder, nem precisar da gente explicar. E a hora que for tecer qualquer tipo de comentário, a respeito do trabalho, de falta de alternativas, de pressão, ou qualquer outra coisa, que as pessoas tenham um pouquinho de respeito, e um pouco de entendimento, do que está sendo feito dentro do Ceará, e em cima desses quinze jogos, nós tivemos, acho que duas ou três, três derrotas, três derrotas, disputamos três competições, chegamos, é, 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 disputando de igual para igual todas, que foram, é, decididas, pelo menos duas delas, em interferência, de arbitragem, e, para terminar, estreamos com vitória, contra o Grêmio, aqui. E o jogo que nós perdemos, da Sul-Americana, nós perdemos, numa condição de altitude, que, infelizmente, são, são situações que, eu me, me sinto culpado, na realidade, não é culpado, eu me sinto, com falta de experiência, para isso, a experiência que nós tivemos, em La Paz, que era mais alto, mas era um piso mais duro, e a gente jogou, com uma postura mais defensiva, porque o empate, não servia, nós tivemos, um tipo de procedimento, em Cochabamba, que, era mil metros a menos, mas, era um gramado, extremamente fofo, que nos dificultou demais, porque o jogador, o tempo todo, tem que estar tracionando, tanto é que, o Lima teve lesão, muscular, devido a, a esse gramado pesado, vários outros jogadores, sentiram, esse gramado pesado, além da altitude, que passa a afogar, porque quando você faz, muita força, você necessita de oxigênio, você afoga, que foi o que aconteceu, a gente chegou sempre, atrasado, o jogo todo, né, com certeza, com certeza, nas próximas vezes, a gente, mais do que, ouvir, vai sentir